A alegria de saber que você faz crescer o nosso sucesso, nos assistindo todos os domingos, enche o nosso coração de prazer. O nosso entusiasmo também faz parte da sua vida. São 41 anos aqui com o povo que ama a nossa música e as coisas da nossa terra. Londrina, trago agora para vocês do Paraná inteirinho e para o Brasil, outra vez o meu amigo cantor, compositor Cândido, mostrando agora para dizer que te amo. E para dizer que te amo. Aliás, não foi você, um presente feito mulher. Quanto tempo a gente está junto, quantas lutas, carinho sem fim. As adversidades da vida fizeram feridas, mas foram trambolinos. Aproveito a oportunidade para dizer que te amo. Se eu fosse obrigado a voltar para o ontem, quem sabe, talvez. Te asseguro feliz, eu voltava e me casava com você outra vez. Te asseguro feliz, eu voltava e me casava com você outra vez. Hoje o nosso programa é em clima de festa, Cândido. Realmente é uma festa. Festa de aniversário da nossa Londrina, ontem dia 10 de dezembro, bravos pioneiros. Eu não quero dizer aqui quantos anos eu tenho, não, mas eu tenho até honra de dizer. Mas eu conheci o George Gray Smith, o fundador de Londrina. Aliás, ele foi quem trouxe a primeira caravana que aportou em Londrina ali no marco zero. Chegaram ali no meio da floresta, onde é o marco zero hoje. Sim, sim. E abriram a picada, fizeram o ranchinho para pousar ali. O garoto tinha 20 anos de idade, chamava-se George Gray Smith. E eu conheci ele pessoalmente. Não faz muito tempo, Londrina. Londrina é uma cidade novinha, né? Não faz muito tempo. A Londrina tem 77 anos, né? Claro. Eu não tenho isso ainda, é claro. Mas olha, Cândido, você vai levar para casa o café Itamaraty, sabor inigualável de presente. Esse é tão bom quanto o cafezinho da vovó. Esse é igual o cafezinho da vovó. Então é bom demais. Olha aí, você leva para lá. E agora vamos falar desse trabalho novo seu aqui também, né? Isso. Cantor, compositor, agora Zé Paulo e Cândido, é a dupla. É, fizemos um disco agora, um disco bonito. E estamos começando a divulgar Zé Paulo e Cândido. Faz a boa de vir aqui no programa, hein? Sim, sim, na primeira oportunidade. Primeira mão aqui no programa. Tem Vida no Sertão, Batida e Batidão, Bem Caipira. Os dois são bem caipira e eu também. Cafezinho da vovó tem coisas lindíssimas aqui. É um disco bonito, um disco bonito. Muito bonito, muito bem gravado, composições bonitas. E quem quiser adquirir o disco, aí está. Banca Brasil do Cláudio, Banca Contour, Banco Bandeirantes, é isso mesmo? Banca, Banca Bandeirantes. A Banca Bandeirantes. O Banco não quis vender ainda, né? Banca, Bigatão da Saurquim, Rancho do Gaúcho. Gaúcho, aqui é Rodoquem, cara. Rodobanca. Rodobanca da Rodoviária e Banca Rodele. Isso, Rodobanca. Mas eles bateram na rodoviária. Fizeram, Rafa. Rodobanca, lá da Rodoviária. Lá da Rodoviária, tá bom. A Banca Rodele. Para adquirir o CD de Zé Paulo e Cândido. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, Siqueira. Vai com Deus. Muita paz, saúde. E quando o Zezinho quiser, vem para cá cantar com você. Se Deus quiser, vamos cantar as notas. Muita paz. Até a próxima, Cândido. Feliz Natal e feliz Ano Novo. E para todos os.